Vamos começar a nossa brincadeira olhando o que tem de novo, porque faz um tempo que eu não jogo. Então é o seguinte, primeiro de tudo, passe de batalha. Caralho, velho, olha, a temática é Japão dessa nova season. Olha, olha como vem. Cê é louco. Vrau. Tóquio Escape, é a temática. Terceira temporada, a fuga de Tóquio. Torne-se um samurai com os novos operadores épicos. Lute por toda Tóquio com a RU-791. RU-791. Bom, vamos ver, só de liberar o passe a gente libera esse Brod. Aí, depois, hein? Ih, essa arma, moleque. Caralho, mano, é muito bonito, velho. Aí do grátis, já liberou aqui o Scout Leque de Papel, aí Code Points, né? Aqui tem mais negocinho. Aqui, ó, nível 1, libera uma Faro Gradiente. Paraquedinha, granadinha, mais Code Points. Helicóptero, bonito. Armadura Karuta, uma skin pra armadura aérea. Olha a Ruskaruta. Que isso, mano? E tudo isso... Ah, não, nível 12 aqui, ó. Nível 12 a gente libera a zero fuga. Caralho, dois e dois personagens, duas armas já. Mano, a parada é essa. Comprarei. Fazer o quê? Comprarei. Bom, vintinho, vintinho não vai matar ninguém, não. Vintinho não mata ninguém, não. Vamos aí. Vai que? Ah! É lógico, né, que ia cair um negócio desse. Caiu o Wing Suite, velho. Pior da caixa, caiu. Nossa, e paraquedas. Oh, mas, mano, sem maldade. Tinha a Carambitizinha, porra, braba. Tinha a QXR, braba. Duzentinho, mano. Duzentinho. Pesou, pesou. Ah! A pá é legal, a pá é legal. Não vou negar que a pá é legal. Hum, 3%, mano. 3%, 350 moeda. É, numerologia tá me ajudando, mano. Vamos ver. Ah! Nossa, mano, ele tira uma fina, velho. Mano, tem um bagulho bosta pra vir, dois bagulhos bosta pra vir. Três bagulhos bosta pra vir. Vamos ver. Ah! Que jogo troll! Ó, se vocês estão jogando os pontos de vocês fora, eu vou jogar os meus pontos fora também. É isso. É isso. Vocês estão ostentando. Vocês ostentam no chat, eu ostento aqui, velho. Ai, caralho, chat. Vamos, chat. É isso. É isso. Aqui, ó. Fechamos a caixa, velho. Fechamos a caixa. Não quero o papelzinho. Não quero a arminha. Arminha, whatever. Mano, war. Vixi. Granadinha. Um abraço, filhão. É isso, velho. É isso, chat. Vocês falam, nós faz, mano. Tenho que confiar no seu chat, velho. É isso. Vamos de Rus nova. Skinzinha nova. Personagem nova. Tudo novo na season nova, senhoras e senhores. Vamos que vamos. Começamos em Invencíveis. Eu tenho a força. Preciso dizer uma coisa. Já preciso dançar uma boa. Primeiro, o mapa é bonito, hein? O mapa é bonito, senhoras e senhores. Já começamos naquela Hasgates. Tá com o bot no time dos caras, hein, mano? Hum, esse aqui, por exemplo, não é. Esse aqui é player. Eu vou vir pra cá, mano. Esse aqui é um lugar bom pra ficar, mano. Me parece, pelo menos. Ó, ó. Aqui eu pego um corredorzão, mano. Pego um túnel vision dos caras ali. Também que meu time é bom, mano. Porque eu não tô fazendo muita coisa, não. Preciso confessar pra vocês aí que eu não tô mandando bem, não. E aí, meu amor? Vou esperar, meu amor. Depois da live eu almoço. Deixa ela prontinha pra mim, por favor. Obrigado. Você é incrível. Eu te amo. Eu dei um... Há um bom tempo atrás eu dei um switch light pra G, né? Não sabia muito bem como era, tal. Tava na gringa, tal. Aí eu dei um switch light pra ela, né? Aproveitei. E aí, mano, não funcionava na placa de captura, tal. Fiquei meio triste com... O switch light é muito bom. A alternativa é muito boa. Mas eu fiquei meio triste que... Né? Que não rendeu ruim. Enfim. Aí eu tinha dado um switch light pra ela. Faz um... Faz um tempo isso. Faz um... Faz um... Faz quase uns dois anos. Um ano. Sei lá. Foi antes do Animal Crossing lançar, né? Então, né? Ficou quase uns dois anos aí. Aí eu já sabia o que ia dar de aniversário pra ela, né? Aí eu ia dar um... Eu fui dar um switch pra ela. A versão do... Animal Crossing, né? Que era especial. Desde que eu vi, ela apaixonou. Eu achei lindo também. Era meio difícil achar, tal. Ah, ele tá invencível. Caralho, quase entreguei. Eu vou esperar pra correr com você, mas acho que você não tem que te adiantar. É, eu vou te falar que, mano... Eu vou te falar que, assim... Fome? Nossa, moleque. Esse é um triple kill lindo. Leite é foda, né, mano? Leite é um bagulho que não... Eu tô opinando muito, guys. Deixa eu me concentrar no game aqui e fazer uma gameplay bonitinha, porque... Até eu pegar os MVP aqui, eu não vou jogar os ranked não, mano. Ah, os caras estavam imortais ainda, velho. Pressionei muito, mano. Eu ia maltratar os meninos ali. Que susto, mano. Pô, a mapinha é gostosa, hein, velho. Essa areazinha aqui é muito legal de trocar, mano. Caralho. Vamos continuar. Vamos testar o outro armamento que a gente fez. A gente fez esse armamento aqui e a gente fez esse aqui, ó. Da Type 25 também. Vamos testar o da Type 25 agora. Eita, que dá dano pra caramba essa arma. Ah, mentira, velho. Tá, o recorde é difícil, mas o controle é bom. Ô, louco. Caralho, tamo tomando a famosa surra, hein, mano. A famosa surra, velho. Nossa, moleque, pinei, hein, mano. Pinei, pinei. Não vou negar que eu pinei. Eu não vou negar, eu pinei ali demais. Dei molinho pra valer. Tô tomando tiro dos dois lados, sabia que ia morrer. Não estou conseguindo jogar com essa arma. Joguei com a Rusa, agora eu tô desacostumado. Essa aqui dá um bom dano, velho. Mas pegar o tiro com ela é difícil, mano. Não vou negar, não. Mas ela é boa, a arma é boa, a arma é boa, a arma é boa. A Type 25 é boa também, gostei, gostei. Good weapon, good weapon. Aqui, ó, ó, ó. Ah, mentira, hein, mano. Mentira, mentira. Mentiu o videogames. Empatamos, é isso. Vamos embora, velho. Mais um wavezinho pra nós. Aqui é o lugar, mano. Essa pracinha aqui é onde, mano, é onde a criança chora e a mãe não vê, velho. Mais um mortaço. Vamos já puxar aqui, ó. Meu equipamento aqui é de operador, ó, 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 ó. Ó. Receba, receba. Quem que vai ser o próximo? Tomei, tomei, mano. Não tem problema, não, porque eu vou fazer o seguinte, ó, ó, ó. Matei, moleque. Matei e já deixei a turret. Eu não vou chegar a você, meu pão de mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar. Nossa, Tom me varado. Desculpa, a gente empolga, sabe? Tão pedindo pra eu não gritar e eu dou esse berrão do Tom me varado. Como é que dá bem, mano? Tom me varado, velho. Mentira. Mentira, mentira. Se eu tivesse carregado a arma, eu tinha matado os dois, velho. Tá safe, viramos. 40, 32, velho. O jogo tava feio pra nós. Viramos, deixamos bonito. 41, 33 agora. Ouvi passos, ouvi passos. Opa, que safado. Não vai me pegar, não. Vou tirar o tecladinho pra cá, que eu não tô usando. Ai. Foi, meu amor, muito obrigado. É isso, é isso. Mano, eu tava sem mão no tablet. Eu tirei a mão, voltei e fiz aqui o final do game. Ah, na moral, velho, me respeita, mano. Sempre é, sempre é. Ah, trocamos de lado, da hora. Isso aqui eu queria mesmo. Queria dar uma marcadinha aqui na janela. Será que se eu tivesse a poder de parada, então, na Type, ela reduz um pouco o recoil, mano? Pente alongado, será que me ajudaria? Pra também eu ter mais munição? Vou tirar uma trapzinha aqui, vou circular. Ali, ó. Ó. É isso. Com calminha, movimentação, circulei aqui, ó. Hum, dois de cosas ali, eu deixei, mano. Ah, que vacilo, velho. Eu queria pegar os dois malucos que eram correndo ali. 10x10. Cara, eu não vou mentir pra vocês que o recoil dessa arma aqui tá estragando muito ela pra mim, mano. Hum, o recoil tá estragando muito. Daqui a pouquinho aí sorteio pra galera do cartão Google Play pra poder comprar o passe de batalha no codizinho, senhores. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai fazer. Ah, o que, velho? Veio o ponto, eu pensei que ele tinha morrido, mano. É isso. Isso que eu tô falando, entendeu? É isso. É isso aqui, ó. Hum, foi bom, foi bom. Ampliamos a vantagem... Ampliamos não, né? Recuperamos a vantagem nessa arqueirada aí. Mano, eu vou te falar que a princípio eu estou gostando, estou gostando. Não era isso que eu queria fazer, não era isso. Agora coloca, agora já começou coloca. Agora começou termina. Já vou jogar aqui, ó, uma bombinha pra cá. Ai! Pô, meu trophy não destruiu o bagulho direito, mano. Que bizarro. É isso. Quando eu me concentro aqui, a gente tá conseguindo recuperar a liderança. Um jogador, né, no time que tá almoçando. Hum, aí, ó. Eu não tô conseguindo controlar o recoil, velho. Ah, um drop shotão você não esperava, né, bebê? É isso. Você também não, hein, meu parceirinho. Vambora. Mas eu tô matando bem com a type, hein, mano. Tô matando, tô matando, velho. Estou conseguindo fazer muitas baixas. Muitas baixas. É nóis. Mais um win, velho. Mais um win, mais um win. Maluco já chegou pulando e dando drop shot, né? Aí fazer o quê? Pular e drop shot não mata, né, meu parceiro? Sabe o que mata? O tiro bater na cabeça do adversário. É, né, mano? Então. É isso. Vambora. Só lançamos a true aqui, chato. Só a true da true. Vamos aqui. Ai. Ah, lascou, mano. Ó, não lascou porque eu sou o bichão mesmo, né, mano? Cê é louco, velho. Rasguei, velho. Tá tirando. Respeita. Tenta mais, irmão. Tenta mais. Tá tentando pouco ainda, velho. Tá tentando pouco, mano. Não tá tentando muito, não. Se liga. Cadê? Não aparece, caceta. Cadê meu escudo, mano? Eita, que eu soltei. Tá bom. Ah, tá bom. Interessante, sim. Sim. Se você pegar os caras numa linha reta e usar isso aí, deve ser muito divertido. Se pegar o cara num corredor, tá ligado? Meu amigo! Agora eu queria o escudo e os caras não morrem, mano. Ah, velho. Esse modo é muito troll, mano. Esse modo é muito troll. Porra, muito very troll, man. Mano, os caras tão esmagadinho lá no fundo. Tudo que eu quero é atropelar eles, mano. Eles não tão conseguindo sair dali, velho. Só que eu preciso ruxar neles pra conseguir atropelar eles, tá ligado? Tá ligado. E agora? Receba! Uou! Uou! Tá bom, tá bom. É divertido, é divertido. É divertido. Ai! É divertido, é divertido. Eu não vou negar que é divertido. Foi legal, foi legal. Até puxei a espadinha aqui agora, que agora eu tô confiante pra caramba. Ai! Foi legal, foi legal, foi legal, foi legal. Você é louco? É isso, velho. É sobre isso, tá ligado? É isso, mano. Só que se é pra jogar ranked, eu vou jogar sério, entendeu? Hum, mas aí abusei, né? Abusei, confiei demais. Maralho, mano, meu time tá entregando o chat. Tô ficando chateado. 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 Olha, mano. Ai, ai, ó. Ó, ó, ó. Se liga agora, hein. Ó, ó, ó. Segura, pia! Vambora! Caralho! Ah! Ah! Foi legal, foi legal. Tô falando, velho! Ó, ó. Tomem, tomem. Vai, tomem. Essa arma é muito boa. Essa skin é muito bonita. E essa habilidade é muito boa, velho. Sempre tem os chatos dos quartinhos, né, mano? Ó, ó, ó. Tum! Ah, mas ele mata uma só, velho. Ah, mano. Deixa eu ver como é que fica na câmera dos caras. Hum, aí ele dá uma freadinha, mano. Pô, isso é ruim porque você tem que pegar os caras em linha reta, mas você não pode pegar um cara do lado do outro, tá ligado? E, ó, como eu morri na skill, ele resetou full, tá ligado? Pô, eu não vou negar, não vou negar não que bateu uma tristezinha agora, porque poderia ser insano, mas aí ela tá meio nerfadinha. Podia bufar esse escudão aí. Ele é divertido, mas, mano, eu queria ele mais forte, tá ligado? Mas foi a bad, hein, mano? Porque, ao mesmo tempo que ela é muito, que é muito divertido o escudão, ele é, ele é meio nerfadão. Ele podia ser um pouquinho mais forte, podia, mas foi legal, foi legal, dá pra usar ele nas estratégias, entendeu? Tem um maluco no canto lá snipando, velho, você dá um ruchão nele, bate no escudo, puxa a arma e mata os caras de costas. Você vê que toda hora que eu usei, eu peguei alguém de costas, entendeu? Nesse ponto ele é muito bom. Pô, aí o rank de nível já sobe, né? Já fica bem mais da hora. check-in. O que é isso?